A 23ª Companhia de Engenharia de Combate recebeu a missão de lançar duas pontes LSB, que são pontes de construções temporárias, sobre a ponte não concluída do Rio Fanado, no município de Minas Novas, em Minas Gerais. Esta construção temporária tem por finalidade o tráfego de duas carretas da Companhia Energética de Minas Gerais, com cargas especiais contendo dois módulos integrados, que são equipamentos de grande porte que não poderão trafegar em perímetro urbano. Estes equipamentos vão compor a nova subestação de energia elétrica no município, que beneficiará mais de 70 mil habitantes. A operação, além de permitir o adestramento da nossa companhia, mostra o poder de mobilização e utilização das nossas forças. Este é o nosso Exército Brasileiro Trabalhando Onde Ninguém Vê. E por falar em trabalhar onde ninguém vê, no Tocantins, o Exército Brasileiro deslocou mais de 75 famílias desalojadas e desabrigadas após a inundação causada pelas cheias do Rio Tocantins. Foram empregadas cerca de 55 militares, duas embarcações e sete caminhões na assistência à população no município de São Miguel do Tocantins.